Menos impostos para o setor de açúcar e álcool, aumento da mistura de etanol na gasolina e uma linha de crédito com juros menores para a renovação de plantações de cana. Medidas que foram anunciadas nesta terça-feira para incentivar o crescimento do setor e estimular a economia. Com as medidas, o governo quer incentivar a produção de etanol no país. Uma delas prevê o aumento já a partir de 1º de maio de 20% para 25% da mistura de etanol na gasolina. Segundo o ministro da Fazenda, isso só foi possível porque a produção de etanol está crescendo no país. Uma outra medida, zera a cobrança de PIS e COFINS sobre o combustível. Hoje o etanol paga 0,12 centavos por litro. E o que nós vamos fazer é dar um crédito de PIS e COFINS correspondente a esse 0,12%. Portanto, nós vamos neutralizar o tributo. Com isto, a indústria vai ter um estímulo adicional para poder continuar se expandindo. O governo também vai disponibilizar recursos no valor de R$ 6 bilhões para financiamento da renovação e implementação de canaviais e estocagem de etanol. As linhas de financiamento vão ter juros menores e prazo maior para pagamento. Recebemos, então, o anúncio dessas medidas de uma maneira positiva. Entendemos que essas são as medidas possíveis nesse momento e que estão na direção correta, que ajudam na recuperação da competitividade do etanol no Brasil. No primeiro momento, as medidas não devem representar redução no valor direto na bomba. Porém, o governo acredita que dentro de alguns meses, a maior oferta de etanol causada pelo aumento da produção deve ajudar a baixar o preço do álcool para o consumidor. O potencial é esse, 0,12 centavos por litro. É isso que está sendo o benefício. Não quer dizer que o setor vai repassar necessariamente. O que nós estamos condicionando ao setor é que ele aumente os investimentos, que ele aumente a produção, ele aumente a oferta. Porque, ao aumentar a oferta, o preço vai ser reduzido. À medida em que a oferta for aumentada, então, a tendência é reduzir preço, mas a partir de mais oferta. Hoje, segundo o Ministério da Fazenda, o Brasil aparece em segundo lugar na produção do etanol no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. A presidenta Dilma Rousseff avaliou que o setor tem um peso importante na economia do país. O etanol para o Brasil tem um significado muito grande. Primeiro por ser renovável, segundo por ser, vamos dizer, amigável do ponto de vista da emissão, e terceiro da economia. A formação do etanol está ligada a dois mercados distintos. O que nós queremos, com os 25%, é conhecer que esse ano a produção de etanol foi uma produção maior e, portanto, de 20% nós podemos ir para 25%. Além das medidas para beneficiar o setor sucro-alcooleiro, o governo também anunciou hoje a redução dos impostos piscofins que incidem sobre matérias-primas de produtos químicos. E aí E aí Vamos lá.